Como que eu vou formando a minha noção de corpo? As primeiras experiências se dão na infância. Em relação ao cabelo, em relação à região da cabeça, é algo que eu costumo dizer que é complexo, porque algumas experiências nem sempre são pautadas numa relação prazerosa em relação ao corpo. Geralmente, quando a gente vai pentear o cabelo da criança crespo ou cacheada, a gente sempre, principalmente os pais, os educadores, vou chamar de educadores, a gente tende a achar que, até pelo fato de muitas vezes não conhecerem muito a textura crespa ou cacheada, a forma como investimos no penteado, no pentear dessa criança é de uma maneira muito mais agressiva. E durante o processo do pentear, a gente começa a fazer falas também pejorativas, de falar, nossa, que cabelo ruim, nossa, que cabelo embaraçado, olha que cabelo embatumado, e aí, nessa coisa de pentear, a gente começa a investir em penteados que são práticos. E aí, os penteados que são práticos, são penteados que vão prender e não deixar aquele cabelo crespo ou cacheado à mostra. Então, a criança vai crescendo, entendendo que esse cabelo crespo ou cacheado, ele não pode ser solto, ele não pode ser livre, para que outras pessoas vejam e para que ela mesma possa se sentir mais liberta em relação ao cabelo. É dessa forma que ela vai elaborando a relação com o corpo dela, com o cabelo dela. E isso pode perdurar até a fase adulta. E na fase adulta, para ela passar por esse processo de transição, a transição fica um pouco mais complexa, ela demora um tempo, ela não é a curto prazo, dado a esse processo que ela também vivenciou na infância. Então, qual é a sugestão, a dica? Como que a gente constrói na criança, como que a gente faz com que ela crie uma relação prazerosa em relação ao crespo, em relação aos cachos que ela tem? Esse momento do pentear, ele é um momento muito rico, ele é um momento muito bonito, e ele é um momento muito importante na vida da criança. Por quê? Porque é nesse momento que ela vai começar a construir uma relação com o outro. No caso com você, no caso com a pessoa que está penteando, que está investindo positivamente no corpo dela. Então, durante o processo de pentear essa criança, é importante falar pra ela o quanto que aquele cabelo dela é bonito, é macio, é sedoso, né? Investir em produtos, até na hora que está penteando, ou mesmo fazendo o penteado, que faça ela realmente se sentir segura em relação ao cabelo dela, em relação ao corpo dela. Ela passa a construir bases fortalecedoras para lidar com esses julgamentos e outros processos que ela vai passar fora da comunidade familiar e na vida. Por quê? Porque ela teve um investimento afetivo durante esse processo, e um investimento afetivo positivo em relação ao corpo dela. A partir do momento que ela olhar no espelho, ela vai conseguir se reconhecer e ela vai conseguir construir para com o corpo dela uma outra relação, né? Uma relação que vai permitir que até a fase adulta ela tenha mais segurança e lide melhor com essas questões que vão surgir e vão aparecer na vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma